Pneus, cadeira, brinquedos, mesa de sinuca, sofás e até um aquário cheio d'água. Objetos descartados no meio ambiente de maneira errada. E com as chuvas, a situação piora, pois muitos desses objetos podem se tornar criadouros do mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya e até a febre amarela. E a gente tem um trabalho de rotina, de limpeza, mas é importante a consciência da população em não fazer esses descartes. A nossa preocupação é sempre recorrente com o início chuvoso, dengue, chikungunya, zika e todos os outros males provenientes, além de outros vetores como insetos, roedores e que dissemina por outros caminhos em relação à saúde pública. Nos últimos seis meses, a AMA recolheu cerca de 13 mil toneladas de lixo e parte desse material poderia ter sido reciclado. Mesmo com esse período chuvoso, cerca de 2.150 toneladas de resíduos são descartados de forma clandestina em lotes baldios, parques ou até mesmo em APP, área de preservação permanente, como essa que estamos aqui na Vila Rosa. Em Goiânia, são 246 áreas protegidas e 43 parques monitorados pela Agência Municipal do Meio Ambiente. Segundo a AMA, a população precisa ter noção da importância da natureza, dos riscos para o meio ambiente e principalmente que esse tipo de ação contra as matas é crime. É um crime ambiental, passiva de multa, apreensão de veículo, de qualquer equipamento e ferramenta utilizada nisso, além de responder criminalmente por esse dano que ele está gerando aí para toda a sociedade.